Beleza, beleza, agora tudo bem, entendi mais ou menos o que aí é magia e tal, entendi o que é magia e agora eu queria falar sobre os acessórios da magia na Umbanda O que a gente tem por exemplo, charuto, cachimbo, pemba, bengala, tem casa que usa a boiadeira, usa chapéu, o índio usa coca, o caboclo usa coca, a bebida, enfim Quando a gente está falando por exemplo de energias, quando a gente fala de magia, além da Umbanda mesmo, a gente está falando de energias Os gismas manipulam energias, o orixá é uma energia, essas coisas todas A gente tem que levar em conta que a energia tem faixas de vibração diferente, então a energia de um caboclo é diferente da energia de um enxu E a gente tem também polos diferentes da energia, temos energias que são masculinas, energias ativas, energias que são femininas, energias passivas A masculina é ativa e a feminina é passiva? E não tem atribuição de valor? Não, de forma nenhuma Passiva não é valor para isso Passiva não é pior que ativa e etc Não, dentro da alquimia por exemplo, a gente tem o estudo dos 4 elementos, fogo, água, T.R.A. A gente tem 2 elementos ativos e 2 elementos passivos Quando a gente está falando de energia, a gente tem que estar atento que a energia é observada de várias formas diferentes Tanto de grau de vibração, quanto de polo energético E isso não tem a ver com qualidades ou não Se você está manipulando uma energia negativa, não quer dizer que você é ruim Assim como se você está manipulando uma energia positiva, não quer dizer que você é bom E os polos funcionam da mesma forma Quando a gente está trabalhando com... Quando você fala de polo, você está falando de masculino e feminino Masculino e feminino, não de gênero Não de mulher e homem Estou falando de polos energéticos Masculino e feminino, assim como tem na tomada elétrica da sua casa Sim Não tem algum gênero E a energia masculina é ativa e a feminina é passiva Exatamente Mas isso não quer dizer que os homens sejam melhores que as mulheres... chatos Isso quer dizer que as mulheres são melhores do que os homens Isso! As mulheres são melhores do que os homens É Porque as mulheres... Mais devolvidas Não, muito mais que isso, mulher dá luz Isso quer dizer que mulher tem as duas energias inerentes a ela É a única pessoa que tem, o homem não tem Desculpa, como assim? O homem não tem masculino e feminino? Tem, mas o masculino é mais forte e o homem não lida bem com essa diferenciação Não lida mesmo? A mulher lida muito fácil com isso Tanto que é muito comum na Umbanda a mulher trabalhar com guia masculino É Mas o homem trabalhar com guia feminino é mais difícil Acontece, mas é mais difícil Sim, sim Mas isso tem a ver com orientação sexual do cara? Nada a ver, não tem nada a ver Isso tem a ver com a necessidade Eu incorporo pombagiras Eu incorporo pombagiras Eu incorporo pombagiras Na verdade todos os homens que trabalham aqui incorporam pombagiras Em momentos específicos, geralmente na festa dos Exus Nas festas da esquerda A gente incorpora E não é por isso que eu sou Enfim, quando a gente está falando, por exemplo, de cigala-chan Você sabe qual que é a diferença? Sei O cigarro é o cigarrão O cigarro é o Jack-chan O charuto é o Kid Bengala O charuto é o Kid Bengala Ele é seco ao sol O tabaco Então no cigarro você tem energias positivas O sol é uma energia masculina positiva E a lua é uma energia negativa Então quando você está Lembrando que não tem nada a ver com bom ou ruim Não Só tem a ver com Geralmente quem usa um charuto É um guia masculino Para ter a contraparte energética dele Então Ok Uma energia feminina é usada por um guia masculino E a energia masculina é usada por um guia feminino Muito legal Muito legal Muito legal Por isso que você não vai ter uma pombagira fumando um charuto Pode Não vai ter Não vai ter e ter rejumbando Exato Ok Mas Comumente Não é tão comum Uma mulher com uma entidade feminina fumando um charuto E uma masculina fumando um cigarrão É Mas dentro disso também a gente tem que ter que cada pessoa Incluindo espíritos Tenha uma diferença de energia notável Existem mulheres que tem energia masculina mais forte Assim como tem homens que tem energias femininas mais notáveis Não quero falar sobre isso E isso não tem nada a ver com orientação sexual Não tem Geralmente homens que são artistas Por exemplo, que tem um lado sentimental mais aflorado Tem uma coisa feminina mais forte Tem A minha chama Carol É forte E isso tem a ver com todos os outros elementos Quando você usa uma espada é um elemento masculino Quando você usa uma adaga é um elemento feminino Quando você usa um arco Tem todas essas notoriedades em todos os elementos que são usados na TV Cara, é o que eu sempre falo Geralmente nas religiões Isso é uma crítica que eu tenho às religiões É pessoal meu É uma crítica que eu tenho com religião A religião ela te ensina Muitas vezes o como fazer as coisas Mas não te ensina o porquê que aquilo funciona Essa pergunta do porquê A religião ela é meio que suprime porque ela responde com Deus Sim Porque sim Porque Deus quis E isso muitas vezes é um fator limitante para você Demais Entender geralmente o que está acontecendo Tipo meu, você se perguntou porquê que que esses meninos usam cigarros Que eram masculinos Aliás, que esses meninos usam cigarros e masculinos usam charutos Não, mas eu já sei porquê Não cabe o meu tempo que eu já sei Eu estudei muito isso E isso é uma magia que dá subsídios para você entender É o estudo ocultista Sim Né Pra você ver como o ocultismo, a magia ela não está presa à religião Eu também consigo te explicar porquê que um padre Porquê que em uma sinagoga Divide-se homens de um lado e mulheres do outro Em terreiro de um bando também né É, porquê? Defendendo o terreiro né Eu diria que é pra evitar a cantada Mas também deve ser pra evitar a mistura energética né Exato Na verdade a gente sempre Isso é uma lei hermética A Hermes Trimegisto lá no lindo da idade da ponte que partiu Nos falou disso Tudo tem que ter seu pó energético Os contrapartes tem que estar presentes Então se você tem energia positiva de um lado Pongá Você tem energia negativa do lado oposto Que é Exu O Exu O Foncó Todo mundo dá um nome diferente Pongó, Tronqueira Por isso que eles são opostos Isso Por isso que o seu está limpo de dentro Exato O meu Pongá está aqui Pra quem não está vendo gente O meu Pongá está aqui E o meu Pongó está limpo A minha casinha de Exu Tronqueira A firmeza de Exu Isso E ao mesmo tempo Como você tem de frente para trás Você tem da esquerda para a direita Então as mulheres ficam de um lado E os homens do outro Você rebate as energias de todos os lados E a energia das mulheres ficam do lado esquerdo? Geralmente do lado esquerdo Do lado esquerdo a gente tem a Arba Pongá Exato Geralmente